E aí, mano, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando como que você pode estar conseguindo pegar esse cabelo aqui, tá? Bom, parece que você está conseguindo ele e você vai ter que vir nesse evento aqui. Eu vou estar deixando o link do jogo. Quando você estiver aqui no jogo, você vai estar nascendo logo aqui, tá? E você vai clicar nesse botão que está logo aqui embaixo, beleza? Que é um detector de metais. Ali no lado direito, vai aparecer uma mensagem quando o item estiver pelo mapa, tá? No caso ali, você pode ver que o item não está pelo mapa ainda. Então, quando estiver disponível, eu vou estar conseguindo equipar aqui o detector de metais, né? Então, vamos estar aqui esperando. Bom, você pode ver aqui, ó, que está bem perto. Eu só não sei que item é. Está aqui. Aí, ó, peguei o item que estava logo aqui, ó. Então, é tipo um boneco, tá? Ele fica espalhado aí pelo mapa e eu achei ele aqui. Então, é um detector de metais, tá? Quanto mais perto você estiver, ele vai ficar piscando mais rápido, entendeu? E se você estiver com o som ligado, você vai estar aí conseguindo escutar mais rápido, né? O pipi, 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 que fica apitando, beleza? Então, ele pode ficar em qualquer lugar do mapa. Então, o vídeo foi isso, tá? Se eu ir lá no catálogo, você vai ver que eu consegui aí o item. Esse aqui é o item, né? Vamos estar recarregando aqui a página. E você pode ver que eu já consegui ele, beleza? Então, é isso. Fui com todo mundo com Deus e fui! E aí